É um privilégio estar aqui, uma alegria. Só conferindo o tempo lá. E muito bom mesmo essa festa, essa celebração, e matar a saudade de tanta gente, encontrar. E falar, compartilhar dentro daquilo que é a linha temática que está sendo trabalhada nesses dias, aproveitando esse momento cultural, regional, e a gente poder usar isso para entender um pouco melhor aquilo que é o propósito de Deus para a vida da igreja. E, provavelmente, aquilo que eram os festejos, queriam lembrar, queriam celebrar a vida desses homens, que sempre foram inspiração para a nossa vida. Agora que eu tenho mais tempo, acho que até posso contar uma passagem. Às vezes a gente vai perdendo o sentido daquilo que é a obra de Deus na nossa vida. Então nós vamos desenvolvendo um certo preconceito religioso das coisas, né? E a vida desses homens nos inspiraram. E, às vezes, a gente... E tem tudo a ver com o que nós vamos compartilhar aqui hoje. Às vezes a gente vai entendendo a vida com Deus numa perspectiva individual, e não numa perspectiva comunitária. O principal ingrediente da fé é a relação. A fé só é verdadeiramente fé quando ela transforma e ela afeta a vida do outro. Então a fé não é para que eu receba alguma coisa de Deus. Nada é mais contrário à fé do que a ideia de que a fé é para que eu receba. A fé não é para que eu receba. A fé é para que, tendo recebido, eu saiba exatamente o que é que eu vou fazer com aquilo que eu recebi. Então a fé não é para ser abençoado. A fé é porque eu fui abençoado e agora eu tenho a fé para me transformar numa bênção. Para que, assim como eu fui abençoado, eu possa abençoar a outros. Então a fé não é para que eu me torne a pessoa que eu gostaria de ser. A fé é para que eu seja a pessoa que Deus me fez para ser. Por isso que a fé, quando a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, essa fé não é a expectativa do que eu gostaria de ver. A fé é a certeza daquilo que ainda não era visto. E que muita gente, talvez, ao olhar para mim, não consiga ainda ver. Mas pela fé eu vou conseguir mostrar para ele. Amém, amado? Glória a Deus. Essa firme convicção daquilo que Deus está fazendo na minha vida e que eu vou me transformar na presença dos outros. Então os santos eram isso. Tudo que a palavra de Deus diz aqui, que os santos viveram, o que Paulo viveu, o que Pedro viveu, eles não viveram para eles mesmos. Eles viveram para nós. Para que a gente fosse inspirado na vida deles. Amém? Paulo diz, por mim, eu podia pedir para Deus me levar embora. Porque todo cristão verdadeiro, todo cristão verdadeiro, não ia querer ficar aqui. Amém? Por isso, a melhor notícia que um cristão pode receber quando ele vai no médico, qual é? Você tem só uma semana de vida. Amém? Glória a Deus, amado. Você vai no médico, o cara fala, você tem só uma semana de vida. Você fala, aleluia. Isso quer dizer que meu trabalho acabou. Estou perto para voltar para casa. Porque Deus é o tipo do pai que todo mundo ama e que não quer encontrar. Estou falando ou não? Eu fico pensando se eu fosse pai, e cada vez que eu ligasse para cada um de vocês, eu falo assim, e aí filhão, bora? Não, não, pai, não, pelo amor de Deus, é o satanás. Não está amarrado? Pá! Não está amarrado? Não está amarrado? Não é verdade? Ô, gente. Então, assim, então, Paulo diz, olha, por mim, eu até ir embora, mas eu vou ficar por causa de vocês. Amém? Então, a fé dele é para que nos inspirasse. Então, eu estou contando isso por quê? Porque eu queria contar uma situação para vocês. Uma vez, quando a gente foi plantar a igreja lá, lá na paróquia que eu congrego lá, a gente começou a igreja lá numa, num salão, num templo comunitário. Então, lá tinha uma capela, era uma capela ecumênica. Então, todas as religiões lá, todo mundo lá, daquela região lá, usava mesmo a capela. Então, a gente usava domingo de manhã, a igreja católica usava no sábado à noite, no domingo à noite, depois os espíritas usavam na segunda, depois tinha um outro grupo que usava na terça. Então, saía um grupo e entrava outro. E a gente ficou reunindo lá, muito tempo, até hoje a gente ainda usa lá a capela ecumênica. Mas chegou aquela época de novembro, novembro tem a semana de todos os santos. Eu não sei se é em antes de finados ou depois, né? Que aí, inventaram uma semana de todos os santos para não ficar em falta com nenhum. Então, vai que esquece alguém, fizesse uma de todos para nenhum santo ficar ofendido. A gente é desse jeito, né? Não quer desagradar. Então, manda logo aí uma semana de todos os santos, que aqueles que foram esquecidos no resto do ano, encaixam. Aí, a gente chegou lá, e o pessoal da igreja católica tinha feito uma decoração muito bonita, no fundo, assim, do salão, com um punhado de nichozinho, assim, um punhado de oratório, porque tinha uns nichos pequenos, com todos os santos. Mas tinha... Até uns que eu não conhecia direito ainda, estava tudo lá, e gente boa demais, só o quê, né? Só o top lá, e estava todos assim, um do ladinho do outro e tal. Aí, do lado, ainda tinha um... um... Jesus Menino, e estava assim, bem arrumado. Na reunião, os irmãos que costumavam arrumar a sala lá, estava lá tudo apavorado. Eles arrumaram um lençol pequeno, e eles estavam tentando cobrir os santos. Vai pra cá, vai pra lá, mas só que o lençol era curto, eu descobri assim, um pouco, sobravam. E eles estavam lá, meio em dúvida, qual o santo que eles cobriam, qual que eles achavam de fora. Quando eu cheguei lá, e vi aquele constrangimento todo, eu falei assim, irmão, pelo amor de Deus, esse povo aí já sofreu demais, já passou muita vergonha, pra gente submeter, essa é mais uma vergonha. Tem encambimento um negócio desse, nós estamos querendo cobrir a turma aí, por causa de quê? Tira o pano. Eles são nossa inspiração. Nossa inspiração. Não tem problema se você tem em casa, agora vou falar uma coisa aqui, que muita gente vai se sentir aqui chocada. Não teria problema se você tem em casa, a fotografia de uma pessoa que você ama. E que te inspira um punhado de coisa. O problema seria, você tem uma fotografia em casa, e toda vez que você tem um problema, você ajoelhar diante dela, e pedir que ela resolva isso. Porque quando você senta diante dela, e pede que ela resolva, você está anulando tudo aquilo que ela fez. Porque na verdade, tudo que ela viveu na vida, foi para inspirar você, a ter uma relação com Deus, como ela teve. E não para obrigar ela, depois de morto, na hora que devia estar descansando, a querer continuar trabalhando para você. Isso é o fim da picada. Um pai trabalha, para quando ele morrer, ele ter sossego de que deixou aqui no mundo, filhos adultos, que agora vão saber cuidar de si mesmo. A última coisa que um pai quer, depois que ele volta para Deus, o filho dele fica chamando ele toda hora, para resolver o problema. A gente não quer isso, nem quando está vivo, quanto mais quando está morto. Coisa mais desagradável, se você tem um filho adulto, ele ligar para você e vai dizer assim, mãe, onde é que está isso? Coisa mais triste, você está perto de morrer, e ver um filho adulto seu, podendo cuidar do resto da família, e dando canseira. Está bem, mano? Faz sentido. Foi, tira o pano, vamos falar dos irmãos. Aí naquele dia eu fui pregar uma mensagem sobre o arraial dos santos, falar sobre a vida de cada um deles. E fiz questão de ir lembrando todos que eu conseguia lembrar, fui falar do São Francisco, fui falar do São Benedito, fui falar do Estevão, do Paulo, do Pedro, estava todo mundo lá. Mas eu dei falta de um santo que eu gosto muito, que é um dos santos, ainda é minha predileção, que ele sofreu uma perseguição por parte da igreja romana, e deram uma caçada nele, ele foi caçado, não sei se você sabe, o São Jorge foi caçado. E eu senti falta do Jorge. Aí eu ainda falei, foi assim. Falei, irmão, hoje não vamos falar dos que estão aqui, a luz de Hebreus 11, que diz aqueles homens que deram a vida para nos inspirar a viver uma vida igual. Amém? Essa é a grande família dos santos. Falei, mas domingo que vem não tem erro. Eu vou trazer uma fotografia aqui do São Jorge, e nós vamos honrar o Jorge, porque eu não me conformo. Então vai ter uma reunião aqui domingo que vem só em favor do Jorge. Amém? Foi um cara fantástico, inspira a gente. Depois um dia eu venho contar para vocês aqui a vida do Jorge, que não é o caso agora. Tá bom? É porque eu morei lá, num lugar onde é que eles têm muito respeito pelo Jorge lá. E o Jorge é um cara importante na Europa, o Santo Jorge lá. Depois você pode até entender por que ele virou o santo até do Corinthians. É uma razão. Você sabe por que o São Jorge é o santo do Corinthians? Porque ele é o fiel. Ele foi martirizado, sofreu, foi picado, ele fez de tudo, mas ele não negou a fé dele. A ponto de que quando ele finalmente morreu, ele foi chamado de o fiel. E aí a torcida do Corinthians queria ser a fiel. Gente que sofre tudo, passa por tudo, mas não abandona. Entendeu? É um povo que mesmo sofrendo não abandona. É isso mesmo. Então, nada melhor do que o... É pena que eles usam isso por um motivo ruim. Podia usar isso por bem, mas... Amém? Então eu queria ler um texto com vocês aqui, que está lá em Atos. No capítulo 2. Para a gente entender o que significa isso, o que significa essa comunhão, essa raial, essa festa de santos. Dos santos. E aí no texto diz assim, aqui em Atos, no capítulo 2. E Pedro está contando, foi aqui no dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado, e Pedro foi contar o que aconteceu com aquele povo. Ele falou, olha, Jesus veio, amou, fez o bem, andou entre vocês, curou e tal. E depois, quando ele finalmente quis mostrar para vocês o que era o plano, o que era a vontade de Deus, o que era a proposta de Deus, nós nos rebelamos, a gente se rebelou contra ele, se rebelou contra o Filho de Deus, e o matamos. E a palavra de Deus, e aí Pedro diz, esse Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram, porque estavam desapontados com ele, esse Jesus que é o Filho de Deus, Deus o fez Senhor e Cristo. É esse o nome pelo qual todo mundo deve ser salvo. Não há outro nome. Quando as pessoas ouviram isso, a palavra de Deus diz assim, que eles ficaram totalmente movidos, o Espírito veio sobre aquela gente, eles ficaram assim, houve uma comoção geral na cidade, milhares de pessoas estavam reunindo nessa mensagem, e muitos deles começaram a entender, que eles desprezaram aquilo que era o projeto de Deus, para a vida deles, e eles negaram a Cristo. E aí a pergunta que eles fizeram, e agora? O que a gente faz? E agora que a gente percebeu, que está tudo errado, que não era nada disso. E aí o Pedro começa então a dizer e diz assim, agora, agora vocês se arrependam. Arrependam. Arrependam de estar vivendo essa vida que vocês estão vivendo. Não arrependam de serem as pessoas que vocês se tornaram. Nós precisamos nos arrepender, entender, o que de fato é o projeto de Deus para a nossa vida. E ele diz, então se arrependam, para que vocês entendam que os seus pecados foram perdoados, entendam que não há motivo mais para vocês viverem uma vida separada da orientação de Deus. Arrependam-se para que vocês possam receber o Espírito Santo, e Ele possa guiar vocês, a toda vontade do Pai. Vocês receberão o Espírito Santo. E essa promessa não é só para vocês. Se você se arrepender, se você entender o que é a obra de Cristo na sua vida, isso vai alcançar seus filhos. Sua família vai ser transformada por isso. E todos quantos vierem depois de vocês, serão também transformados. É uma nova geração. Deus está fazendo um povo novo sobre a terra. Deus está criando um povo, uma raça nova de gente. Uma raça que não é formada mais da vontade do homem, das carências humanas, das ambições humanas, das cobiças humanas. Deus agora está formando um povo que é formado pelo Espírito Santo. A vontade de Deus. Um povo que tem compromisso com a vontade eterna de Deus. É isso que está fazendo. É uma nova geração. Está começando uma coisa nova, que é uma nova geração. Um novo tipo de gente. Um tipo de gente que é exatamente como Cristo era. um filho de Deus gerado pelo poder do Espírito Santo e que não tem as mesmas motivações que o homem corrompido e degenerado tem. Então ele está dizendo. E aí o povo falou assim, então, o que é isso? E eles disseram, olha, então se arrependam. Isso é para vocês. E para quantos deuses vier a chamar depois de vocês. E aí a Bíblia diz que os apóstolos e Pedro continuaram a dar testemunho com muitas outras explicações. E eles diziam o seguinte, agora prestem atenção. O que é que eles diziam? Se o Evangelho, isso é muito forte, eu gosto de ler esse texto, porque aqui há uma coisa tremenda nesse texto aqui, que diz assim, se o Evangelho pudesse ser resumido numa frase, se tudo aquilo que os discípulos ensinavam e tudo aquilo que a gente ensina até hoje pudesse ser resumido numa frase, a frase é, salvai-vos desta forma perversa de viver. A obra de Cristo, Cristo é o nosso salvador, o que ele nos ensina, ele nos mostra que a forma de vida que Deus escolheu para nós, a forma de vida que Deus tem para todos os seus filhos, não tem nada a ver com essa forma perversa de vida que as pessoas escolheram viver. Salvação é isso. Salvação é eu entender que há uma forma de vida e que é a única forma de viver a vida como a vida tem que ser. Fora dessa forma de vida, não há vida. E ele diz então, salvai-vos, ajudem uns aos outros a abandonar, a deixar essa forma perversa, essa forma má de vida. salvai-vos dessa geração, salvai-vos dessa natureza humana que se tornou o quê? Perversa, má. O coração do homem se tornou desesperadamente corrupto. O coração do homem não é confiável. Os desejos que emanam do nosso coração são ruins. Não há ninguém bom, não há ninguém que faça o bem de verdade. Não há ninguém que busque a Deus. Quando as pessoas pensam que estão buscando a Deus, elas não estão buscando a Deus. Elas estão buscando o poder de Deus. Elas estão buscando que Deus opere em favor delas. Mas elas não querem Deus como Deus. Elas querem o seu poder. Elas querem que Deus faça alguma coisa em favor delas. Mas elas não querem que Deus as oriente. Elas não querem que Deus as ensine. Elas só querem que Deus as ajude. E ajude o quê? A continuar vivendo a forma perversa de vida que elas viviam. Você diz, não, mas eu não sou perverso. E não? E não? Quando você ora? Você ora para Deus transformar a sua vida em favor da sua esposa? Ou você ora para Deus transformar a sua esposa em favor de você? Então você é perverso. Quando você ora? Você ora pedindo que Deus faça de você a pessoa que os seus filhos precisam que você seja? Ou para que Deus te dê os filhos que você sempre sonhou? Se você ora para que Deus te dê os filhos que você sempre sonhou, você é perverso. Você é cruel com eles. Quando você ora, você ora para que você finalmente encontre uma forma de servir o povo que se reúne aqui? Ou você ora para que quando você vier aqui o culto seja sempre bom para você? Se você ora para que o culto seja sempre bom para você, você é perverso. Você está pondo uma multidão de gente para trabalhar para você se sentir bem. quando a reunião é ruim você se sente mal porque não foi bem servido ou você fica triste porque você não cooperou para a reunião ser boa? Então nós somos perversos. Você está triste com o seu casamento porque ele não te dá o que você quer ou porque você não oferece para ele o que ele precisa? Se você está triste com o seu casamento porque ele não te dá o que você quer, você é perverso. Egoísta, cruel. Então arrependimento é isso. Arrependimento não é ficar triste porque alguma coisa deu errado. Arrependimento é entender que lá atrás nós escolhemos uma forma perversa de vida. Nós olhamos para a vida por aquilo que a vida podia nos dar e não por aquilo que nós podíamos oferecer para ela. Nós não pensamos como filhos de Deus, nós pensamos como devotos de Deus. Então, ele diz arrependam-se dessa forma de viver. Por isso que é crer em Cristo. Por isso que é receber o senhorio de Cristo como nosso salvador. Porque aí eu vou entender que Cristo não é meu salvador porque ele vai fazer o que eu quero que ele faça. Cristo é meu salvador porque ele vai me transformar em alguém como ele. Por isso que enquanto as pessoas olhavam para Jesus e viam nela o divino, eles andavam atrás de Jesus. Porque Jesus resolviu os problemas das pessoas. Curava os enfermos. Então, ele ficava impressionado porque tinha um cego que Jesus curava, tinha um paralítico que ele andava, tinha um surdo que ele ouvia, tinha um leproso que ele era limpo. Tinha um lunático, ele era liberto. E todo mundo falava Deus está andando aqui. Então, eles olhavam para Jesus e diziam Ele é o divino que a gente precisa, a gente sempre precisou de um Deus entre nós. Para toda hora que eu precisar eu vou lá, falo com ele e resolve o meu problema. Mas aí Jesus foi levando essas pessoas para um outro caminho. Jesus foi deixando de operar os milagres e foi começando a dizer para ele, olha, na verdade eu vim aqui não foi para ficar resolvendo os problemas de vocês. Na verdade eu vim aqui para ensinar vocês a perdoar pecados. Na verdade eu vim aqui para ensinar vocês a amar o seu irmão assim como você ama você mesmo. Na verdade eu vim aqui para que você seja um filho de Deus e não um devoto. Na verdade eu vim aqui para mostrar para vocês o nosso pai. Ele é meu pai e é nosso pai. Na verdade eu vim aqui não para que você fique andando atrás de mim. Na verdade eu vim aqui para me despedir de você e depois mandar o meu espírito para que o mesmo espírito que está dentro de mim esteja dentro de você de modo que você vai querer ser a pessoa que eu sou. Você vai ter os mesmos sentimentos que eu tenho. Você vai ser exatamente como eu. E é isso que é receber a Cristo. É isso que é confessar o nome dele. Porque é o arrependimento de querer continuar sendo a pessoa que eu era e agora eu quero ser e sei que sou. não é só que eu quero ser eu sei que sou igual a Jesus. Muitas vezes você conversa com as pessoas e ele fala não, eu vou desistir. Eu falo, por que você vai desistir? Porque eu não dou conta mais chegou no fim não dá mais. Eu falei, não faça isso. Cristo não desistiu ele foi até o fim mas ele é Jesus eu não sou. Eu falei, não. Foi o capeta que te falou isso. Porque você você só é alguém que você só é um verdadeiro cristão não é se você crer que Jesus trabalha a seu favor se você é verdadeiramente cristão se você crer que você é exatamente como ele. Que o mesmo espírito que estava nele está em você. E que assim como ele não desistiu das pessoas você também não desiste. Amém? Assim como ele estava disposto a sacrificar a própria vida dele em favor de nós a gente também está. Então pode olhar para mim eu sou exatamente como Jesus. Eu sou um Jesus meio petitinho estou aprendendo. Jesus quando estava lá na cruz ele era ele era o que eu sou maduro. E eu olho lá para ele e falo assim lá no fim eu vou ser exatamente assim porque é assim que eu sou. Amém? Amém? Você é Cristo você está com Cristo o Espírito de Cristo tem você você é um com ele. e é isso que é ser santo. E a gente vai entendendo o porquê do arraial dos santos. Porque na verdade é isso que ele quer fazer em nós ele quer criar uma comunidade de gente santa. E o que significa isso? É uma comunidade de gente transformada. Então ele falou olha essa promessa para vocês recebam sejam transformados e saiam dessa forma cruel de viver. E muitos creram e quando eles creram eles eles passaram a caminhar juntos e juntos em torno do que? Em torno da palavra. Eles queriam aprender então como é que é ser e viver como um santo. E aí a palavra de Deus diz que eles eles se juntaram e continuaram firmes nos ensinamentos dos apóstolos. Então eles foram aprender porque é isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus não é para ser usada como pau de bater em doido. A palavra de Deus não é para ser declarada como se ela tivesse poder naquilo que está escrito. não amados essa palavra só tem poder se ela transmite o espírito com que ela é dita. Quer matar uma pessoa dê para ela a Bíblia mas não dê para ela o espírito de Cristo. Quando o diabo quer matar uma pessoa sabe o que ele faz? Ele prega a letra mas não entrega o que? O espírito. essa palavra será a palavra de Deus quando ela estiver na sua boca movida levada pelo mesmo espírito que estava em Cristo. Não porque você está usando essa palavra contra os outros para que eles sejam melhores para você mas você está usando essa palavra contra você mesmo para que você seja melhor para os outros. Essa palavra não tem que matar os outros para a vida ficar boa para você. essa palavra tem que matar você para que você seja um Cristo para que a vida fique melhor para os outros. Então essas pessoas entenderam isso e começaram a caminhar juntas e aí aquilo virou o que? Uma grande aldeia um arraial arraial de que? De santos santos por que? Porque ninguém estava preocupado em salvar quem? A si próprio porque santidade não tem nada a ver com aquilo que eu faço para chegar em Deus santidade tem a ver com tudo aquilo que eu faço para mostrar que Deus chegou em mim santidade não é aquilo que eu faço para a coisa ficar melhor para mim santidade é aquilo que eu faço para mostrar que eu conheço Deus o suficiente para fazer tudo para ficar melhor para os outros então santidade não é aquilo que eu faço para chegar no lugar para onde eu quero ir santidade é tudo aquilo que eu faço para mostrar de que lugar que eu vim amém irmão? santos não são aqueles que querem ir para o céu santos são aqueles que sabem que foi de lá que vieram amém irmão? por isso que enquanto Jesus mostrava que era Jesus ninguém pôs a mão nele mas na hora que Jesus quis mostrar que ele era filho de Deus e que Deus é nosso pai aí ficou ruim para todo mundo entendeu amados? porque quando Jesus começou a dizer olha eu sou filho de Deus Deus é pai e o povo falava não Deus não tem filho por que o povo não queria acreditar que Deus não tem filho? porque se Deus não tem filho então nós não precisamos ter obrigações uns com os outros Deus é só Deus e vai ficar bom para quem fizer a coisa certa e achar que agradou a Deus quem está entendendo o que eu estou falando? mas se Deus for pai e tem filho e nós fomos irmãos uns dos outros agora ficou ruim né? que agora Deus é pai nós somos irmãos então eu não posso ficar fazendo as coisas de qualquer jeito aleluia irmão amém? amém irmão? o que agora ficou ruim como é que fica a prostituta? tem gente que acha que manda para o inferno tem gente que acha que não então eu vou lá e arrisco porque aí sei lá vai que é o Deus do outro que está certo e eu posso gandaiar à vontade mas se for Jesus que estava certo e Deus foi o nosso pai e nós somos seus irmãos então agora ficou ruim porque a prostituta é o que? é minha irmã né? e agora eu vou respeitar ela não porque eu estou com medo de ir para o inferno mas é porque eu preciso mostrar para ela o caminho do céu e a gente vai criando essas coisas meio religiosas aí a gente acaba sendo às vezes um ajuntamento religioso que não tem nada a ver com santidade porque nós vamos encontrando forma de celebrar a nossa individualidade porque que é o arraial dos santos? porque todo santo vive em comunidade e porque que muitas vezes nós não estamos vivendo em santidade porque a gente não está vivendo em comunidade a gente não está vivendo em favor uns dos outros a gente está vivendo em ajuntamento por isso que Deus fala eu abomino os ajuntamentos de vocês Deus não gosta de reunião sabia que a coisa que Deus mais deteta é reunião Deus não gosta de reunião porque a igreja não é reunião igreja é encontro amém irmão Babel era uma reunião e Deus fala eu detesto as reuniões de vocês porque eu abomino esse ajuntamento solene porque vocês gostam de reunir para cantar vocês gostam de reunir para ler a bíblia vocês gostam de reunir para rezar vocês gostam de reunir até para fazer jejum subir nos montes clamar meu nome como se até parecesse que vocês querem me obedecer mas na verdade toda vez que vocês reúnem lê a bíblia canta reza faz jejum sob o nome toda vez que vocês estão procurando apenas o seu próprio interesse cada um está ali buscando o seu próprio interesse e arrumando um jeito de ficar na frente do outro é só para saber quem é que eu vou atender primeiro e eu detesto isso porque eu pedi de vocês não era isso eu pedi de vocês que vocês se encontrassem e encontrassem as realidades um do outro e que nesse encontro vocês se encontrassem comigo e uns com os outros de modo que vocês fossem expressão na vida um do outro daquilo que eu coloquei então eu gostaria que ao se encontrarem vocês não viessem aqui pensando o que vocês vão receber e levar para casa para viver a vida que vocês sempre sonharam eu gostaria que vocês buscassem em casa o que vocês vão trazer para cá para poder servir o outro amém irmão aleluia porque isso seria encontro e não a reunião de mendigos quem está entendendo o que eu estou falando aqui é um encontro de família e aí é santo é santo porque ninguém está preocupado em salvar a si próprio é santo porque ninguém está procurando o seu próprio interesse e ele diz que esse povo então eles quando eles ouviam os ensinamentos apóstolos eles aprendiam a viver como ah eles viviam o amor cristão está aqui ó e eles seguiam os ensinamentos vivendo em amor cristão partindo pão juntos e fazendo orações uns pelos outros não é rezando aquela coisa eu ficar ali rezando Deus dá, dá, dá faz, faz, faz não é interceder então a verdadeira oração a palavra de Deus diz vocês rezam muito e recebem pouco porque quando vocês rezam cada um reza procurando o seu próprio interesse mas se vocês pedissem alguma coisa que não fosse em favor de vocês mesmo vocês receberiam é isso que é orar em nome de Cristo é isso que quando um santo ora tem um poder tremendo a oração de um justo tem um poder tremendo a oração de um santo porque quando o justo ora ele nunca está pedindo para ele quando um santo ora ele nunca está pedindo para ele amém amantes então o que seria a igreja? a igreja seria o arraial da cidade seria aquela parte da cidade que mostraria para as pessoas o que é o projeto de vida para a cidade então a igreja não estaria reunida para se proteger da cidade porque isso é uma forma perversa de viver a igreja se reuniria e estaria junto vivendo em comunidade para mostrar para a cidade o que é o projeto de Deus para a cidade então a igreja tem que ter suas portas abertas a igreja tem que ter suas reuniões abertas tudo o que acontece na igreja a cidade tem que estar sabendo e fazendo parte para poder desfrutar e dizer é assim que Deus sempre quis que a gente vivesse e não uma esquisitice evangélica amém irmãos em nome de Jesus e aí então o texto diz que os apóstolos faziam milagres e maravilhas e todos estavam cheios de temor todos os que criam estavam juntos unidos repartiam uns com os outros tudo aquilo que tinham vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um repartiam eles ganhavam dinheiro sabe para que? para poder ajudar as pessoas e não para ficar rico o cara tinha um projeto de ficar rico para ele poder ajudar o maior número de pessoas possível e não para ele ter um estilo de vida que só ele conseguia ter porque ele tinha muito dinheiro amém irmãos? glória a Deus então essa igreja fazia um bem danado para a cidade e tanto é que nas casas eles partiam o pão compartilhavam suas refeições com alegria e humildade louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos o evangelho não é esse cara antipático que diz eu acertei você está lascado você vai para o inferno não o cristão é aquele que chama todos para andar com ele porque o caminho que nós caminhamos vai levar todos para o reino de Deus quem andar conosco vai aprender aquilo que era o propósito eterno de Deus para todo mundo o que nós sabemos nós somos a luz da comunidade o arraial dos santos a festa a celebração onde a gente lembra até os que morreram porque eles nos inspiram viva São Paulo viva São Pedro viva São João viva São Rodrigo viva São Antônio viva São Wilson viva São Orlando os santos que nos inspiraram as pessoas que dizem como é que eu sou porque eu quero viver a vida para ser como eles e as pessoas vão perceber que nós respeitamos uns aos outros nós amamos uns aos outros nós cuidamos uns dos outros porque somos santos porque nossas intenções são santas sabe qual é a maior mentira que o diabo pode pregar para você sabe qual é a maior mentira que está na cabeça das pessoas hoje em dia eu vou dizer para você qual é fazer o bem para ficar bom fazer o bem para ficar bom é satânico porque quem faz o bem para ficar bom é interesseiro então ele nunca vai fazer o bem porque a gente porque a gente não faz o bem para ficar bom a gente faz o bem porque é bom porque a gente não sabe fazer outra coisa porque a gente não tem opção amém a gente é assim e não porque isso vai trazer algum tipo de benefício para nós esse é o arraial do Santos essa é a festa essa é a comunhão o povo às vezes não entendia lá em casa porque a nossa casa nunca trancava a porta mesmo quando a gente morava lá com porta para a rua a gente nunca trancou a porta e as pessoas ficavam assim meio invocadas com esse negócio lá em casa só tranca a porta quando chega uma visita porque a visita não entende como é que funciona vai lá e tranca a porta aí dá um maior pepino porque as pessoas que estão acostumadas a chegar lá e não ter a porta fechada aí dá um rolo tem que chamar a gente acionar e as pessoas falam como é que é esse negócio e se entrar alguém para fazer mal para ele eu falei também pode ser alguém que eu posso fazer bem para ele amém irmão mas se for um bandido eu falo melhor ainda amém irmão amém irmão porque bala perdida só mata incrédulo amém amém irmão porque bala que mata crente é bala salva amém porque a morte de um cristão salvou a bala glória a Deus porque ela não está perdida ela cumpriu um propósito aleluia irmão posso ouvir um amém aleluia então tinha um jeito de salvar todas as balas perdidas era só um cristão pular na frente delas para ela não matar um incrédulo matar um crente estava tudo certo aí ninguém mais morria de bala perdida glória a Deus irmão aleluia não foi porque Cristo pulou na frente da nossa bala perdida e agora a bala que matou ele está salva até a bala que matou Jesus está salva amém irmãos amém você crê nisso você crê nisso mesmo então eu quero concluir lembrando o que aconteceu lá em Atos 14 Paulo e Barnabé chegaram em uma cidade lá em Derbe estão lá pregando e eles começaram a operar paralítico andando foi aquele rolho o povo animou e aí o povo lá daquela cidade daquela região ali de Derbe quando Paulo e Barnabé chegaram o povo ficou alucinado e eles falaram uma coisa que era o projeto de Deus e qual era o projeto de Deus? Deus queria produzir um homem que carregasse a natureza de Deus então quando Paulo e Barnabé começaram a operar aquelas coisas em favor de todo mundo aquele povo falou Deus se fez homem e veio habitar entre nós mas como todo mundo era meio corrompido todo mundo é meio cruel aí eles até batizaram Paulo porque eles estavam acostumados com as divindades acostumados com as divindades não é? então Deus baixou na terra o divino está entre nós e aí eles batizaram o Barnabé de Júpiter e batizaram o Paulo de Mercúrio porque ele era o mais falante aí está lá aí o cara lá do templo de Júpiter de Mercúrio avisaram ele falou o Júpiter e o Mercúrio estão aqui o cara juntou um tanto de vaca de boi de carneiro levou tudo lá para a cidade e na hora que ele encontrou Paulo e Barnabé ele falou assim nós vamos sacrificar esses bois em favor de vocês porque vocês são deuses aí você acha que Paulo era evangélico ficou nervoso está amarrado no nome de Jesus sai capeta não sabe o que Paulo fez? ele chorou rasgou a roupa ficou pelado na frente deles e falou eu sou como vocês eu sou como vocês isso que eu estou vivendo vocês podem viver mas as vezes a gente faz o contrário a gente quer que as pessoas pensem que nós somos deuses nós queremos que as pessoas pensem que nós somos diferentes porque nós arrumamos um jeito diferente de fazer as coisas e só porque nós estamos fazendo diferente Deus vai abençoar mais a gente do que elas e aí a gente se fecha no nosso estilo de viver e começa a salvar quem? a nós mesmos e condenar as pessoas Paulo rasgou a roupa ficou pelado Paulo ficou pelado em praça pública para que as pessoas vissem que ele era igual a eles que a única coisa diferente que ele tinha era o coração e a mente transformada pelo amor de Deus é isso que fazia dele um santo é isso que dava a ele autoridade sobre todas as coisas não é poder que Deus quer te dar sabe o que Deus quer te dar? autoridade autoridade de um santo autoridade de um justo para que esse arraial aumente cada vez mais cada vez mais pessoas venham celebrar conosco essa maneira bendita harmoniosa de viver amém? que a gente ganhe de fato o respeito e o entendimento das pessoas e que elas não aprendam a fazer diferente que elas aprendam a fazer igual amém amados? nós não estamos aqui para ensinar ninguém a fazer diferente nós estamos aqui para ensinar a fazer igual essa não é uma forma diferente de viver essa é uma forma igual igual a quem? ao nosso humano Jesus amém? porque nós somos essa família no meio da comunidade vamos ter uma palavra de oração eu queria fazer um apelo hoje para você talvez você já tenha ouvido um apelo peça que Jesus venha entrar no seu coração não é? ou peça que Jesus venha entrar na sua vida eu queria que você hoje fizesse uma oração diferente se você nunca colocou sua vida diante de Deus se você nunca teve essa oportunidade de colocar sua vida diante de Deus se fizesse a seguinte oração hoje Deus me dá o coração de Jesus eu quero ter o coração de Jesus para minha casa eu quero ter o coração de Jesus para essa cidade eu quero ter o espírito que estava em Cristo eu quero ter na minha vida o coração que estava em Cristo eu quero ter na minha vida eu não quero que Cristo só entre no meu coração eu quero ter o coração de Cristo eu não quero que Ele seja meu salvador fazendo aquilo que eu gostaria que Ele fizesse eu quero que Ele seja o meu salvador me mostrando como é que eu tenho que ser se alguém quer fazer essa oração aqui essa manhã eu quero convidar você a ficar de pé onde você está eu quero orar com você e por você se você quer pedir que Cristo te dê o coração dEle essa manhã te dê o espírito dEle para que a gente continue a ser esse arraial de santos esse arraial de gente que tem suas portas abertas sua casa aberta amém um amigo meu pastor foi preso numa cidade injustamente foi preso duas semanas e a gente conversava mandava carta conversava o dia que ele saiu ele falou assim eu estou muito envergonhado eu liguei para ele falei como é que você está eu estava mais empolgado falei como é que você está ele falou estou muito envergonhado falei envergonhado com o que achei que eu ia te ligar você estava empolgadaz porque você foi preso deu testemunho penseu falei não envergonhado falei rapaz que constrangimento fala para mim a única pessoa que podia ser presa injustamente nessa cidade você eu te conheço conheço você conheço seu compromisso com Deus o único cara que esse promotor podia ter preso injustamente era você porque você seria o único que não ia ter a amargura dele e já que ele anda prendendo gente injustamente ele falou prender você para que você saísse da cadeia você ir lá ajudar ele para que essa babagem amar ele e falar assim irmão eu vim aqui te ajudar o que eu posso fazer para você glória a Deus aleluia então de todo mundo que podia sofrer injustiça nessa cidade Deus escolheu o que você amém 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 amém